Ninguém quer ser um gamer Mas não é normal Ninguém quer ser um gamer Mas não é normal Ninguém quer ser um gamer Mas não é normal Ninguém quer ser um gamer Mas não é normal Hatch the cat Fleshy best, bro Cangu la musica Rai dis Vamos saber até no bilhete Essa foi o que quem mais eu é Prenderam todos Pablo do gueto Tamo isolado Quem vai nos vender, boy Prenderam todos Pablo do gueto Tamo isolado Quem vai nos vender, boy Quem vai nos vender Quem vai nos vender Quem vai nos vender, boy Quem vai nos vender Quem vai nos vender Quem vai nos vender, boy Pablos do guetos foram todos menados Eu sou maluca, to ponto de dar a minha vida no papo e da dor Eu já no ferro to tipo mosquito Curti um cuxo e me meto esquisito Baixei na baseira procurei Subi na semeira já não deixei Meus pablos no vão Meus pablos no vão Quem vai nos vender cuxo E graças a Deus todos pablos voltaram Todos sentem da baseira soltaram Aperto o cuxo Círculo o cuxo Vem no queixinha Deixa a mexinha ciente Não pode dançar, tá ganchinha nessa bala E o cuxo é que tu cuia Não tá sabendo que ficaste no bucho Musica se faz com calma Essa foda eu nunca vou vender a minha alma Se tá na mica circula Toma um culo e circula Já tenho um pica solta falta pele Dropa aqui é tropa fumando com o pelo Mais um banzeiro pra te banzelar Chima o camonizela Se tu la vai bater Deixa parar senão vou me prender Prenderam todos os pablos do gueto Tamo isolado wei Quem vai nos vender boy Prenderam todos os pablos do gueto Tamo isolado wei Quem vai nos vender boy Quem vai nos vender boy Quem vai nos vender boy Quem vai nos vender boy